Vários em casa eu não aguento mais, não, não Hoje vou usar e vou dar um peão Quero dançar, aham Quero dançar, baby Eu quero dançar, hoje eu vou causar A lua apareceu, tá bonita, tá bacana Já descolei a grana pra curtir o fim de semana E a parada é no ciprestes, ó Coisa fina, tô sabendo que por lá vai ter uma festa clandestina Só no compasso, vários mano no passo Invadindo o espaço, eu não danço, mas disfarço grandão Estilo free, improvisação, saudão do anfitrião Com a gelada na mão Gato escaldado, atento, não dá mole Enquanto as mina vai dançando, pique, boli, boli, boli Meu parça corre da Nicole, então ela me escolhe É aquele ditado, tá na chuva, então se mole Eu vou soltando música contagiante O grave batendo derruba As fotos da instante, vejo a todo instante Frenesia inevitável Conta quantas já desceu, é incalculável Vários em casa eu não aguento mais, não, não Hoje vou usar e vou dar um peão Quero dançar, quero dançar, baby Eu quero dançar, hoje eu vou causar Além do horizonte, eu já nem enxergo mais Acabou as malvadinha e os cara vão atrás demais A festa não pode acabar, tem convidado e Lucy direto de Arapuá Daniel tá no piloto, vai guiando a nave De onde a irmã no Vitor fecha o time de base De simulacro, isso não é precaução Arsoft de bolinha atirando nos portão Puta vacilação, seus cana pegam é esculacho Sossega o facho, se piar eu despacho Mó língua venenosa que tem esses moleque Na entrada do Cristina já trombamos com a Baep Pistola embaixo do banco, lanterna na cara Aquela voz de frugir, para, para Só fizeram perguntas, brilho a luz divina Por pouco acaba mal, nossa festa clandestina Quero dançar, quero dançar, baby Eu quero dançar, hoje eu vou causar Hoje é dia de festa e eu vou brotar Já coloquei um mizono só pra chavaiar Perguntei pra minha garota se ela quer colar A noite é uma criança e não tem hora pra acabar Quebrando as taças de tanto geral brindar Quebrando a cara de tanto vela dançar Me apaixonei vendo aquela rabá abusada Sabe a hora certa de jogar Perigosa, ela se solta bem Maravilhosa, linda igual ela não tem É poderosa, com ela me sinto bem Essa mina Kriptone tá cabocom, Superman E aí